Mente pra mim Você dizer que está bem sem mim É o mesmo que alguém dizer que em Cuiabá está nevando É ficar se enganando E eu dizer que não quero voltar É o mesmo que beijar a sua boca e não me apaixonar Ah, isso não dá Você dizer que está bem sem mim É o mesmo que alguém dizer que em Cuiabá está nevando É ficar se enganando E eu dizer que não quero voltar É o mesmo que beijar a sua boca e não me apaixonar Ah, isso não dá E aí, como é que faz? Ou a gente volta ou vê Quem mente mais? Que linda! Vamos aí, rapaz!